Os sites mais populares entre 95 e 2023, 95, América Online, Yahoo, Geosites, o Netscape, esse web crawler que eu não conheço, MSN, né, que tinha site também, na verdade o MSN nunca foi acessado, né, é que a galera entrava no MSN e esquecia de desabilitar aquela opção de abrir automaticamente o site da MSN, né, porque tinha um pop-up que aparecia a MSN e contava um view, e era por causa disso que o MSN sempre aparecia na frente, né. Olha o Yahoo, cara, e o Yahoo foi vendido assim por trilhões de dólares, e depois flopou. Ó, tem gente no chat aí, ó, o Vini falou que em determinado momento vai aparecer site pornô, será? Entre os mais acessados, será? Talvez na pandemia, né? Olha o Yahoo, respostas aqui, ó, olha o Yahoo. Google lançado em 98. Cadê o Google? Não engrenou ainda não. About, caralho, eu lembro dessa merda aqui, about. Olha a Amazon aí, chegou a Amazon. Yahoo, Yahoo, voltou, Yahoo, voltou, voltou e ativa nos 2000. Real.com? Olha o Google. Nossa. Nossa, olha o Google. Segura o Google. 2001. Segura o Google, cara. Lançado em 98. Em 2022, já era o quarto. America Online começando a falir, olha lá. Wikipedia. Olha o Wikipedia aí, né? 2003. Ah, é quando a galera descobriu que dava pra copiar os trabalhos do colégio na internet, né? 2002, 2003. Facebook lançou o Facebook, mas quem apareceu ali foi o MySpace, olha lá. Caralho, o Yahoo durou muito mais do que eu imaginava. Agora o Google deslanchou. 2005. 2005, ninguém pega mais o Google, velho. Opa! Olha quem apareceu. YouTube. 2005. Eu tenho vídeo meu no YouTube já em 2006, né? Miau. Olha. E aí começa a decadência do Yahoo em 2006. Caralho, mano. Ô, na moral. A história do Google é muito absurda, né? 98 é criado. 2001 já era o quarto, né? Já tava em quarto. Aí 2006, 2005, né? 2005, 2006. Já é o primeiro. E aí compra o YouTube. Em 2007. De 98 pra 2007, mano. Olha o que aconteceu, mano. Ô, Baidu ali. Facebook chegou lá em terceiro agora. O YouTube também tá benzão. America Online falindo. MSN falindo. Cadê o Não Salvo? Ah, agora começa o Não Salvo. Já, já aparece, hein? Olha lá, olha lá. Blogspot. Começou a era dos blogs. É, o Yahoo eu não sei o que aconteceu não com o Yahoo, cara. O Yahoo tava falindo. E de repente, ó. Foi lá pra cima. 2009, mano. Alguma coisa aconteceu aí, né? Ó, o Yahoo. O Yahoo. Foi o Yahoo resposta, Sid. Ah, deve ter sido mesmo. Ah, o Flick. Pode ser pelo Flick, né? Era do Yahoo? O Flick era, né? Pode ser. Pode ser. É uma teoria. Ó o Twitter. Chegou o Twitter também. Ah, mas o Twitter não sobe tanto assim, não. Ah, o YouTube já tá lá no topzão. Yahoo definitivamente falido. Ó o Twitter, cara. O Twitter é surpreendendo aí em 2013, né? O boom do Twitter. Ó o Instagram ali também. Cara, tem uns sites aqui, por exemplo, o live.com. Alguém já entrou no live.com da Microsoft? São simplesmente sites que entram automático. Você tem alguma coisa instalada? Você tem alguma coisa aqui? E aí, né? Do nada ele aparece. Sai um pop-up. Aí conta uma view, né? Ah, tal. Então, o live.com é isso. O VK é um caso interessante. Porque o VK, ele é o YouTube russo. Ele é muito forte lá na Rússia, né? Em 2014, tava estourado. Eu já peguei muito vídeo no VK pro não salvo já. Muito, muito vídeo. O Baidu tá bem ali também, né? Ó o Baidu, ó o Baidu. Caralho, o Yahoo até que tá durando mais do que eu achei que ia durar, velho. Vídeos.com O que é esse vídeos.com aqui? Alguém sabe? É, tem um asterisco, mas não explica o que é um asterisco. Ué. Ué. Ué, não tem logo? É o Japão? O que é isso? Abre aí pra ver. Eu não. Ué. OrnyHub. 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 Deve ser Corny, né? CornyHub. É amarelo. CornyHub. Caralho, 2017 é o ano da... Da punheta. É o Google, assim, soberano, né? Olha a diferença, mano. Sendo que o YouTube também é do Google, né? 2019. Agora começa, vai começar a pandemia, né? Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Ó, 2019 entra Netflix, irmão. 2020. Olha o YouTube, vai disparar agora 2020. Todo mundo em casa. O Pornohub subindo. E a rua caindo. Fala, chat. Oba. Hoje é nosso dia? É, calvo. É, aproveita aí, calvo. Chegou atrasado. Tá um monte de calvo ganhando sub aí na live. 2021. 2022. Tá finalizando. Reddit. Pela primeira vez o Reddit aparece. Fevereiro de 2023 é o fim. Então temos Google, o mais acessado. Imbatível desde muitos anos. YouTube, que também é do Google. Aí o Facebook, né? Que já teve melhor ali, mas até que se manteve. Eu achei que tava menos até o Facebook. O Twitter. Confesso que o Twitter me surpreendeu um pouco aqui. Eu achava que o Instagram era superior ao Twitter, né? E o TikTok, Cid? Então, provavelmente, isso aqui são sites, websites, né? Então são versões web. O TikTok e versão web não é lá essas coisas, né? Então se botar aplicativo, daí o negócio muda. Aí tem o Baidu. Um cara comentou aí, não sei o que é Baidu. Baidu é um antivírus, né? Um antivírus da Baidu. E também abre coisas aleatórias do Baidu. Às vezes o teu browser fica Baidu. Muda tua home pra Baidu. É uma praga, né? Por isso que tem bastante view também. O Wikipedia faz sentido. E Andex, me falta conhecimento. O que que é o Yandex? Alguém aí que manja? A China usa bastante Baidu. É verdade, a China usa bastante Baidu. Mas aqui os sites chineses praticamente não entram, né? Senão essa é um pouquinho diferente. É o Google Russo, Cid. É o Google Russo. Tá, então o Yandex aqui. A Amazon. Caralho, também. A Amazon é muita coisa, né? Pra um site aí de compra e venda. De venda, né? Bastante. O Yahoo, que já teve os seus momentos aures aí. Hoje tá aqui embaixo. E depois o Reddit, que entrou pela primeira vez aqui em 2022. É interessante, interessante, interessante. Aprenderam alguma coisa com isso? Espero que sim, né? Talvez uma mesa de bar aí, você possa discutir com um amigo seu, né? Cid, a Twitch entra na Amazon. Eu acho que não. Porque a Amazon é Amazon, a Twitch é a Twitch. Senão o YouTube ia entrar no Google. Então eu acho que não.